Saudações a todos vocês que vão estar comigo nesses minutos onde vou fazer uma reflexão da palavra de Deus e vou colocar aqui em evidência um versículo da palavra de Deus que ele está reportado em três evangelhos. Mas primeiro eu vou dar uma repassada, primeiro eu vou fazer uma análise aqui de alguns aspectos do pobre no meio do povo de Deus. No Velho Testamento, o pobre oriental, o pobre na concepção judaica e de alguns povos orientais. O que era o pobre no meio desses povos? E além de Deus, para com o pobre no Velho Testamento. Lá em Deuteronômio, Deus deixou estabelecido como teria que ser tratado o pobre no meio do povo de Deus. A parte aqui que eu vou fazer uma reflexão com vocês, está mencionada no Velho Testamento, Deuteronômio 15, 11. E depois ela está reportada nos evangelhos de João 12, Mateus 26, 11 e Marcos 14, 17. Todos esses versículos aqui da palavra de Deus tratam de um mesmo assunto. Antes eu vou fazer uma comparação com o que aconteceu no Novo Testamento e no Velho Testamento. O Novo Testamento é um reflexo do Velho Testamento. Já dizia Paulo que o Velho Testamento é sombra do que haveria de ser o Novo Testamento. Seria o Velho Testamento uma profecia e o Novo Testamento a realização dessas profecias, a concretização disso. Bom, e o pobre no meio do povo de Deus, antes lá no Velho Testamento, que já foi deixada uma lei de Deus para ser tratada o pobre no meio dos judeus. Que elas são levadas a sério até hoje no meio dos judeus e no meio de outros povos. Essa lei, esse ensino, esse mandamento deixado por Deus para o povo, que é o seguinte, está em Deuteronômio 15, 11. Vamos ver lá o que fala. Deuteronômio 15, 11. Não, pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Deus te dará. Não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não suje em teu coração um pensamento vil, como o dizer. Eis que se aproxima o sétimo ano da remissão, e o teu olho se torne mal para com teu irmão pobre nada lhe dando. Ele clamaria a Deus contra ti, e em ti haveria pecado. Quando lhe deres algo, não dês com má vontade, pois em resposta a este gesto, teu Deus te abençoará. Em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão, nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre na terra. Bom, é este versículo aqui, que eu quero deixar claro aqui no Velho Testamento. Deuteronômio 15, 11. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Isso está mencionado em João 12, Mateus 26, 11 e Marcos 14, 17. Quando ele estava lá, aconteceu o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo de Mateus 26, 11. Começando de 26, 6. Mateus 26, 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro, de perfume precioso, e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam, A troca do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido, bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essa palavra, disse-lhes, Por que aborreceis a mulher? Ela, de fato, praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre terei os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Então, ele repetiu o que está lá em Deuteronômio. Na verdade, vocês sempre terem os pobres convosco. O que Deus tinha mandado lá em Deuteronômio, que dizia o seguinte, E vocês vão ter que ajudá-los. Os pobres sempre vão estar no meio de vocês. E vocês vão ter que ajudá-los. O que quer dizer isso, irmão? Que a obra da piedade, nós, os servos que fazemos piedade, e a obra da piedade oficial das igrejas, ela nunca vai conseguir acabar com os pobres no meio do povo mesmo. Porque o pobre sempre haverá. Mas é mandamento do Senhor Jesus que os irmãos ajudem os pobres no meio do povo. Sempre haverá e vocês sempre vão ajudar. E não vai poder ter um só que não seja ajudado. Porque, voltando lá em Deuteronômio 1, Quando houver um pobre em teu meio que seja um só, dos teus irmãos, numa só das suas cidades, Na terra que Deus te dará, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão para com esse teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão emprestando o que lhe falta. Então, irmãos, ele diz que não pode haver nenhum só pobre no meio do povo que não seja ajudado. Então, eu quero falar para vocês sobre a manipulação desse versículo aqui das igrejas. A congregação faz isso e conheço outras igrejas, outros pastores que pegam esse versículo como referência para dizer assim, não adianta, você vai ajudar o pobre, vai ajudar os pobres, mas você nunca vai conseguir acabar com os pobres no meio do povo. Porque sempre vai haver pobres, sempre vão haver pobres, porque está na palavra. Está na palavra, mas não é esse sentido da palavra. Agora, esses versículos aqui, eles são torcidos pela conveniência, são torcidos para justificar que existe pobre no meio do povo. Está escrito na palavra que sempre vai haver os pobres no nosso meio. Mas esquecem do segundo mandamento, da segunda parte desse mandamento, que não deve haver nenhum pobre que não seja ajudado. Então, a obra da piedade, ela está acima de tudo, ela é acima das construções. E esses versículos aqui, não querem dizer, irmãos, que os pobres vão ficar sem ser ajudados. Porque você não vai conseguir ajudar todos os pobres no meio do povo. Mas enquanto houver um, você tem que ajudá-lo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês? Isso é mandamento, até hoje. No meio dos judeus, povos orientais. Por quê? Porque o judeu, irmão, ele se ajuda mutuamente, e outras raças orientais também. Nós vemos ali na José Paulino, naquele meio ali onde tem muitos judeus, árabes também. O que acontece, irmãos? Não fica um deles em má situação que os outros não ajudam. E é uma ajuda que às vezes você nem sabe de onde vem. Às vezes lá um deles estava passando um aperto, estava passando necessidade, e aparecia dinheiro na porta lá, que todos se juntavam e levantavam a ele. Porque isso é o mandamento de Deus. E é o mandamento, irmãos, que as nações, até hoje, elas cumprem ao pé da letra. Então, a igreja torce esses versículos aqui, dizendo, ah, os pobres sempre vai haver. Mesmo que você ajudar, 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 sempre vai haver, sempre vão haver pobres no meio do povo. Nós nunca vamos acabar com a pobreza. E nunca vai acabar mesmo, irmão. A pobreza nunca vai acabar. Sabe? Nem na igreja, nem nos países, nem no Estado, nem no nosso bairro, nem na nossa cidade. A pobreza nunca vai acabar. Sempre vão haver os pobres. Para que nós possamos cumprir a palavra de Deus, de sempre ajudá-los. Sempre, irmãos, encontrar um meio de ajudar o pobre, mesmo que sempre vão haver mais pobres. Porque, sem dúvida, a alma da piedade da congregação, ela não consegue suportar os pobres que têm no meio do povo. E eles pegam o dinheiro que deveria ser aplicado na piedade e aplica em construção. Eu pergunto, para que aplicar em construção? Jesus não está às portas? Jesus está para voltar? Não se espera Jesus voltar? Ora, irmão, ora! O nosso lar não é aqui, o nosso lar está no céu. Para que fazer palácios? Para ficar congregando lá, às vezes, 20, 30 pessoas num palácio. Jesus está às portas? Então, não vamos desperdiçar dinheiro com o templo? Vamos praticar a caridade e vamos deixar de torcer a palavra de Deus? Quero deixar aqui bem claro que vocês confiram comigo, sabe? Essas passagens bíblicas. De Mateus 26, 11, João 12 e Mateus 14, 17. Ah, Jesus falou que vão ter sempre os pobres. Deixa os pobres para lá. Ele disse, eu vou estar aqui com vocês por pouco tempo. Eu não vou estar aqui com vocês sempre. E os pobres sempre vão haver no meio de vocês. Vocês vão ter condições, tempo para ajudar os pobres. Né? Mas, eu, a mim, vocês vão ter por pouco tempo aqui. Mas ele não quis dizer, não adianta vocês ajudar, ajudar, ajudar. Porque sempre vai ter pobre no meio de vocês. Então, irmãos, eu queria alertar isso. A manipulação desses versículos da palavra de Deus para justificar que existem pessoas dentro da igreja, dentro do povo, que não estão sendo ajudadas. Porque os pobres sempre vão ter e não vai dar para ajudar todos. Não é isso que a palavra diz, não. A palavra diz que vocês têm que ajudar todos os pobres que há no meio do povo. Que não pode haver um só, nenhuma cidade, nenhum estado, que não seja ajudado. Isso é o mandamento da palavra de Deus. Né? E quero continuar aqui mais um pouco. De falar para vocês a relação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Novo Testamento, ele não foi inventado. Ele não foi algo novo. Sabe? O Novo Testamento é o cumprimento da palavra do Velho Testamento. Então, vocês podem ver, tudo que Jesus falou, tudo que os apóstolos falaram, houve uma referência no Velho Testamento. Esse versículo aqui, né? Ele está sendo cumprido até hoje. E veio lá de Levi. De Deuteronômio 15, 11. Onde Deus deu um mandamento que não ia poder ficar nenhum pobre do meio do povo que não fosse ajudado. Os judeus faziam isso até hoje. E outros povos também. Não deixa nenhum deles do meio deles. Sabe? Sem ser ajudado. Né? E, então, ainda assim, tem que ajudar o estrangeiro também. Porque havia a lei para o estrangeiro. Que o estrangeiro não devia ser tratado com usura. Não devia ser cobrado juros absurdos do estrangeiro. Né? Tinha que ajudar o estrangeiro também. Então, esses povos cumprem até hoje, irmãos. Essa lei de Deus de ajudar os pobres e os necessitados do meio do povo. E a igreja não pode fazer vistas grossas. A igreja não pode deixar nenhum sem atendimento. Tá? Eles vão sempre ter. Por mais que você ajude, sempre vai haver. Mas, se há mais necessitado, a demanda do valor da obra da piedade, ela tem que ser maior. Mais valores têm que ser destinados. Diminui-se construção. Diminui-se outras necessidades aí da igreja. Né? E dá-se o maior valor, uma maior atenção para a obra da piedade. Tentando ajudar todos. Não deixando nenhum faltar. Né? Porque isto é mandamento da palavra de Deus. Isto é mandamento, irmãos. Que vem sendo cumprido pelos povos judeus. Pelo povo judeu até hoje. Eles não deixam, irmão. O judeu não deixa outro irmão dele em necessidade, em aflição. Né? Eles ajudam. Eles fazem lá um ajuntamento entre eles. E vão ajudar aquele que está numa pior situação. E assim teria que ser a igreja, irmão. Assim teria que ser a igreja. Ajudar todo o pobre necessitado. O que está lá na comunidade. O que está na cidade. Né? O que está lá na igreja. O que está na igreja. O que não é mais da igreja. O que está na igreja desviado. Que passa a ser um estrangeiro. Tem que ser ajudado da mesma forma, irmãos. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês. Vamos parar de manipular a palavra de Deus. Vamos parar de procurar encontrar uma desculpa. Para não ajudar as pessoas que têm necessidade dentro da igreja. Todas elas. Todas elas têm que ser ajudadas. E quanto mais tiver necessitado, mais recurso tem que ser destinado à obra da piedade. Ah, mas a coleta está fraca. Ah, mas não tem. Mas 70, 80% da coleta tem que ser destinado para a obra da piedade. E você tem que tentar ajudar todos. Você tem que tentar ajudar todos os necessitados. Paulo. A todos os necessitados. Porque é uma vergonha. É uma vergonha uma pessoa de uma igreja ir procurar ajuda no mundo. É uma vergonha uma pessoa de uma igreja que deu coleta a vida inteira dele. O irmão já me falou. Irmão Genésio, eu dei coleta a minha vida inteirinha. Desde que eu ia na reunião de menores, eu dava lá todo domingo. Meu pai me dava um dinheiro para eu dar. Meu pai me dava uma oferta para eu ofertar. Depois eu comecei a trabalhar, eu comecei a ofertar. Depois eu me casei, continuei ofertando. O dia que eu precisei, me falharam. Não me ajudaram. Entendeu? Então, o que eu digo? Ah, mas tem muito. E a congregação não consegue. Irmão, pega uma parcela maior para a obra da piedade. Sabe? Não é esse funil, não. Igual o INSS. É um funilzão. Cai tudo lá, cai tudo lá. E na hora de sair, sabe? É 90% para a construção e 10% para a obra da piedade. E ainda, fica um diálogo aí em cima de púlpito, sabe? Que dá a entender que a obra da piedade traz mil maravilhas, sabe? Que não tem necessidade, né? Que tem não sei quantas toneladas de comida, toneladas de cesta básica, que distribui daqui, dali, daqui para lá. Então, é isso aí. Reflexão de hoje sobre a má colocação desses versículos do Novo Testamento. João 12, Mateus 26, 11 e Marcos 14, 17. Marcos 14, 7, João 12 e Mateus 26, 11. Jesus estava à mesa em Betânia, né? Em casa de Simão o leproso. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo. Os dentes, os presentes, indignaram-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreenderam. Mas Jesus disse, deixai-a, porque aborreceis. Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre terei os pobres convosco. E quando quiseres, poderes, quando quiseres, podeis fazer-lhes o bem. Entendeu? E mais um exemplo aqui. Por que eles queriam aquele perfume que fosse vendido e colocasse lá no ofrógeo, na bolsa de oferta, né? Que eles ajudavam as pessoas. Tinha uma bolsa. Os apóstolos tinham uma bolsa que as pessoas contribuíram lá. Entendeu? Entendeu, irmão? No tempo de Jesus, já existia coleta. Já existia essa ajuda. Que não era o dízimo. Era uma ajuda liberal, deliberada. Uma ajuda que as pessoas davam o quanto podiam. Iam lá e colocavam naquela bolsa lá. Onde eram mantidos os discípulos, os apóstolos, né? Jesus ali, quando precisava comer alguma coisa, ou precisava pagar algum imposto, alguma coisa, né? Então, ali eles tiravam daquela bolsa. Quando tinha pobre, que eles iam numa casa, que não tinha comida, eles ali davam dinheiro para comprar alimento, né? E o que Judas fez? Que ficava tomando conta da bolsa. O que ele fez? Ele logo cresceu os olhos ali naquele perfume, naquele dinheiro, né? Que poderia ser revertido ali em dinheiro para vir lá na bolsa. Será que aquilo tudo na bolsa era para ajudar pobres? Não sei. Há controvérsias, meus irmãos. Então, será que todo o dinheiro que entra na igreja, de obra de piedade, de coleta de construção, é para ser revertido na obra? Hein? Será? Não sei. Fica aqui uma pergunta. Fica aqui uma pergunta, né? Por que muitos fecham a mão para a obra de piedade, irmãos? Fecham a mão. Não querem ajudar. Fica todo esse questionamento aí de obra de piedade. Quando vai lá na casa, quer saber quem é, quem trabalha, quem não trabalha. Por que está passando aquilo? Entendeu? Sabe, irmão? Por que não faz um bico? Por que não vai vender coxinha na rua? Né? E fica aquele questionamento. Por que, irmãos, esse controle todo? Para não sair, para não sair. Porque é alguma coisa por trás, irmãos. É uma manipulação. Para que sobre dinheiro para outras coisas. Né? Então, fica aqui um conselho. Parem de manipular a palavra de Deus. Parem de manipular esses versículos. Onde diz que sempre haverá os pobres no meio de vocês. Sempre haverá mesmo. Né? Mas em Deuteronômio está lá escrito. Sempre haverá. E vocês têm que ajudar. E não pode ficar nenhum sem ser ajudado. Né? Então, confira nas Sagradas Escrituras, irmãos. Que tudo que está no Novo Testamento, é o reflexo do Velho Testamento. Né? Você encontra a correlação. A relação. Essa Bíblia aqui, ó. De Jerusalém. E outras Bíblias, mesmo as de João Ferreira de Almeida. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver lá os números na frente do versículo. Onde você está lendo. E você vai lá no rodapé. Ele vai te remeter lá para o Velho Testamento, de onde vem, entendeu? Aquela profecia. De onde os discípulos apóstolos que escreveram a Bíblia tiraram. Né? Porque sempre tem uma referência. Entendeu, irmãos? Eles pegavam coisas do Velho Testamento para transferir para o Novo Testamento. Para poder dar ensinamento. Até a igreja de Paulo. Até o estabelecimento das igrejas que Paulo estabeleceu. As regras que Paulo deu para as igrejas. Não foram novas. Né? Foram regras contemporâneas. Porém, irmãos. As regras do Tabernáculo. Também Deus deu lá. No tempo do Velho Testamento. As regras que teriam que ser usadas no Tabernáculo. Os vasos que teriam que ser usados. Como que seria a prática. Né? E foi o que Paulo estabeleceu no Novo Testamento para as igrejas contemporâneas. Igrejas apostólicas. Né? Então. Sobre os pobres. Eles sempre vão haver os pobres no meio aí da congregação. E a congregação tem que suportar todos. Tem que ter uma coleta aí para suportar todos os pobres. Tá? Se não tiver dinheiro suficiente, vocês tem que tirar de outros lugares. Tirar da construção. E ajudar todos, né? Porque agora eu vou abrir um leque aqui no finalzinho de falar do Fando Bem. Né, irmão? Nós temos um projeto aqui que nós ajudamos a qualquer pessoa. E ajudamos também as pessoas da congregação. Se tiver necessidade. E pessoas que foram da congregação. Que a maioria, irmãos, que nós ajudamos são pessoas que são meio discriminadas. Né? Como assim que eles dizem, ah, Jesus falou, ó. Os pobres sempre vão estar no meio de vocês. Aí vocês nunca vão conseguir ajudar eles. É, porque sempre vai ter pobre. Quanto mais vocês ajudam, mais eles vão aparecer. E mais vocês vão ter que ajudar. Porque não vai poder ficar nenhum, em nenhuma cidade, em nenhuma igreja, em nenhum estado, do Brasil inteiro e de outros países. Nenhum vai poder ficar sem que seja ajudado. Tá? Mandamento da palavra de Deus. Do Velho e do Novo Testamento. Sem torção. Gênesis a voz. Obrigado por estar comigo aqui até o fim, nessa reflexão. Então, você tem todo o direito de me contestar, de não concordar comigo. E para isso, você pode usar os comentários aí embaixo do vídeo. Comentários, né? Com toda a educação. Com toda a inteligência. Né? Sem ataques. Coloca aí a sua opinião. O que você acha. Faça perguntas. Que eu vou ter muito prazer de te responder. Prazer enorme estar com você aqui, meu amigo. Fique conosco nos próximos vídeos. Volta em breve. A paz e a graça do Senhor Jesus estejam em vosso coração. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Shalom. Graça e paz. Tenha uma excelente noite. Na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém. Com a paz e na graça do Senhor Jesus. Com a paz e na graça do Senhor Jesus. Com a paz e na graça do Senhor Jesus. Obrigado.